Porque o Senhor é o motivo da nossa canção, é o motivo da nossa adoração nessa noite. Então você adora o Senhor, porque conforme você adora o Senhor, Ele abre as portas dos céus e te dá a vitória. Não existe nada que Deus não possa fazer. Agora só basta que você abra a sua boca e o adore, porque conforme você adore, o Senhor Ele vai te abençoando. Você crê assim? Você crê assim? Você crê? Então se você crê, vai acontecer. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Amém. Sei que estás aqui Senhor, podes perceber em sol. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Cante comigo. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada eu tenho, tudo é Teu. Quero te adorar, quero te adorar, quero te adorar. Cante. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, pois tu és, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele é. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, tu és fiel, a minha oferta eu ofereço, ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada eu tenho, tudo é Teu, Senhor. Quero te adorar, quero te adorar, cante. Ainda que a vida, ela não floreça, quero me alegrar, cante, 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 cante. A vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça, não é o fim, não é, não é o fim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, eu sei, eu sei, eu sei, ele é fiel. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, eu sei, eu sei, que tu és fiel. E ainda que eu não mereças Permaneces assim Fiel a mim Eu sei que és Fiel, Senhor, meu Deus Fiel Ele é 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 fiel Na tua vida Ele é fiel Ele é fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereças E ainda que eu não mereças E ainda que eu não mereças Adore ao Senhor Fiel, Senhor, meu Deus Fiel 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 A mim Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Jesus Pra todos sempre tu és fiel Tu és fiel, tu és Pra todos sempre Aleluia Tu és fiel Tu és fiel